Professor Marco Antônio Vila, conosco. Professora, eu trago aqui em destaque o que está escrito na nossa tarja. Mike Pence depõe, ele que era o vice de Donald Trump, estava no Capitólio no dia do ataque, já escreveu um livro com relação a esse episódio, colocando ali como a vida dele, da família dele, foram postas em risco e pode complicar Trump. A gente pode falar de um futuro político de Donald Trump? Pode, por incrível que pareça ter uma parcela do eleitorado americano que, independente de qualquer dessas acusações, até se ele for condenado e isso não tenha eventualmente um reflexo na sua candidatura, no seu registro da candidatura, entenda-se, vai votar nele de qualquer jeito. O que mostra um momento muito difícil que está vivendo o sistema político norte-americano. Lembrar que nos Estados Unidos nós tivemos discussões, são importantíssimas para o mundo ocidental. Desde o processo independentista e a influência que teve na América Latina, por exemplo, inclusive aqui no Brasil. Vamos lembrar a Constituição de 1787, que começa com aquela coisa tão bonita, nós, vírgula, o povo. E aí vai, aí vem o século XIX, tem a guerra civil americana trágica de 1861, 1865. Mas tem toda a discussão sobre a construção da democracia nos Estados Unidos. Tem o célebre livro de Tocqueville, né, Alex de Tocqueville, sobre a democracia na América. Tem algo pouco conhecido, que eu estava falando ontem, com um grande juiz aqui no Brasil. O presidente argentino, Domingo Sarmiento, o grande presidente que a Argentina teve no século XIX, está enterrado lá no Larrecoleta, perto de Vita Perón, para quem lá vai no cemitério. O grande presidente viajou também, ainda antes de ser presidente dos Estados Unidos, aos Estados Unidos. Esteve no Brasil, viajou pela Europa. Domingo Sarmiento escreveu o maior clássico da história, da literatura latino-americana do século XIX, que é o livro Facundo. Bem, então, os Estados Unidos sempre foi essa grande referência. André Rebouças, André Rebouças, engenheiro negro, né, abolicionista, esteve nos Estados Unidos, nas suas memórias, ele mostra o fascínio que ele tinha para os Estados Unidos, e ao mesmo tempo as demonstrações de racismo que lá existiam pós-guerra civil. E assim por diante. Lembrar de Monteiro Lobato, que ficou lá de 1927 a 1931, quatro anos como representante do governo brasileiro lá nos Estados Unidos, e escreveu sobre os Estados Unidos. Então, nós sempre tivemos aqui no Brasil, no campo também da literatura, da dramaturgia, do cinema, das artes plásticas, etc, 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 uma grande influência desse, entre aspas, bom Estados Unidos, vamos chamar, né? De pensar a questão de Woodstock, o movimento hippie, literatura beat. Bem, nós ficaremos três horas falando sobre isso. Agora, quando eu olho para o Donald Trump, eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu até com o Partido Republicano? É bom lembrar que o Lincoln, o Lincoln, o grande Lincoln, era do Partido Republicano, né? Não era do Partido Democrata. Então, eu falo, o que aconteceu? E ele, tudo indica, apesar dessas acusações gravíssimas, é possível que, desde que não crie problemas eleitorais para o seu registro, seja candidato, mas não creio que tenha um confronto tão próximo como teve na última eleição presidencial com o Joe Biden, apesar que o Biden está sendo muito criticado, dizendo que ele está passando, que ele não consegue nem sequer ler um texto. Há muitas críticas desse tipo de baixo nível nos Estados Unidos ao presidente Biden e tal. E a sua vícia, que deve ser, na próxima eleição mesmo, a Kamala Harris, né? Ah, e lembrar, por fim, que o senhor Pence, Mike Pence, teve uma atitude republicana mesmo, né? Naquele trágico 6 de janeiro de 21, né? Ele foi muito sério, fez a sessão, como deveria fazer, porque é só lembrar vocês, e por último, que, nos Estados Unidos, o vice-presidente da República é presidente do Senado. Por isso que ele lá estava. No Brasil, nós tivemos isso também na Constituição de 1946. O vice-presidente da República era também presidente do Senado. Depois isso foi alterado. Foi a única Constituição que teve essa característica que existe nos Estados Unidos. Por isso que o senhor Pence lá estava e agiu de forma republicana. Eu espero agora, claro, que tem um grande processo eleitoral, um grande debate político. Os Estados Unidos precisam, o mundo ocidental precisa, nós precisamos, porque o interessante é que isso faz parte, nós somos produtos do mundo ocidental, né? Da Europa, produtos dos Estados Unidos, dos nossos países amigos aqui da América Latina. Espero que tenha um bom processo eleitoral. Agora, com o Trump, é ser muito otimista, porque ele vai para um nível bem rasteiro. O Trump e o Bolsonaro são muito iguais. Só com uma diferença. Trump é milionário e o Bolsonaro vive de rachadinha.